O que é isso? O que é isso? Cala a boca, Zé Carioca! Eu vou incorporar o contingente de médicos do bairro que chegaram no país. Eu sou patriota, Florina. Para mim, acima de Angola, Xena Manalho. Florina, é uma missão para o bem do país? Vai, Zé Carioca. Vai foder a pátria. Mas lembra que nessa casa você já não volta. Vamos, crianças. Vem, Zé Carioca! Sou malcão de merda! É o quê? Vem te buscar! Chefe, podem me dar uma boleia? Calma, tá assustado por quê? Tá com a Polícia Nacional, tá com Deus. Calma, cidadão. Vamos ainda ver essa senhora. Oh, com quem então essa senhora agora é a polícia? Ana Bela, a polícia veio me resgatar. Eu já ia ir pra casa. Resgate? Como assim resgate? E qual coisa a senhora ia? Se essa é a tua casa e esse a gente tem aí a tua família. Senhor polícia, é assim. Este senhor aqui tem duas mulheres. Há 15 dias que ele não passa lá em casa, alegando que está numa missão do Covid-19. Depois de uma investigação, descubra que esse cabrão aqui anda na casa da Ciclúcia. Segunda e a senhora! A senhora está aqui! Conta uma minha senhora. Sim, como ia dizendo, como veem, o senhor Zé Carioca é um impostor. Hoje aqui, meu cabrão, a partir desse momento, esqueces que tens uma família. Porque pra mim, meus filhos, você é um coronavírus. É. Deves manter o distanciamento social de um metro. Calma, minha senhora. Porque o super homem aqui vai passar a terceira fase da quarentena na cela. Eu sou médico aposentado. Beiras! Eww! 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 Tchau, tchau.